Continuamos entrevistando Erika Tamura. A Erika era satubense, mora no Japão há 15 anos, teve a experiência de no ano passado viver aquela coisa que em princípio parece horrível que foi o tsunami e poder ajudar inclusive vítimas de tsunami. E diz que voltou mais forte, ela está de férias no Brasil, ela também é articulista da Folha e nos envia aqui da Folha da Região e nos envia artigos a cada 15 dias. Erika, vamos ficar um pouco mais pessoal agora, eu pedi para você pensar umas palavras para a gente fazer um raio-x seu, né? Eu quero uma qualidade sua. Uma qualidade batalhadora. Batalhadora e um defeito? Impaciente. Impaciente. Impaciente para tudo, ser impaciente com os filhos, com os pais na fila? Para tudo. Para tudo. Eu quero tudo para ontem. Para ontem. O que é gostoso, agradável? Eu gosto muito do gostinho da vitória. É? Dê um exemplo de uma vitória, de uma situação que deu esse gostinho da vitória para você. Montar minha empresa no Japão. Ah, é? Desagradável, imagino que seja o contrário, então. É. É o gostinho da derrota? Da derrota. Já houve? Houve um evento que eu fiz e não deu público. Você faz eventos também no Japão? Faço eventos no Japão. Eventos para brasileiros? Para brasileiros e para japoneses também. Para japoneses também. Medo, você tem algum? Eu tenho medo do novo. Ah, é? Alguma surpresa. Mas que estranho, quem vai morar no Japão do outro lado do mundo tem medo novo, né? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Arrependimento você tem? Tenho, mas não posso falar. Eu vou tentar adivinhar, hein? Eu quero que você dê um conselho para quem vai morar no Japão. Um conselho bom mesmo é estudar o idioma e ser muito forte para poder se adaptar a todas as adversidades que vão ter lá. O que foi mais difícil de se adaptar lá? Primeiro foi aprender o idioma, foi difícil. E o segundo é a comida. É? Ai, até hoje eu não... Mas você não cozinha para você? Então, eu cozinho comida brasileira só. Ah, você cozinha comida brasileira. É, aí às vezes quando tem um jantar da minha empresa, alguma coisa, é comida japonesa e eu sofro um pouco. Você sofre um pouco. O que é o melhor e o pior de morar no Japão? O melhor... O melhor, assim, eu acho que o respeito ao próximo e a não divisão de classes sociais. Esse é o melhor? É. E o pior? O pior é que eles são muito frios. Eles são frios. É, você gosta desse calor humano do brasileiro? Eu gosto, gosto. Morar longe do Brasil também deve ser difícil, né? É, difícil. Quantas horas você levou agora para chegar aqui? 30 horas. 30 horas. Você veio por onde? Pela Alemanha. Pela Alemanha. E qual que é o melhor e o pior de morar no Brasil? Então, de morar no Brasil seria o contrário, né? Do Japão, que eu vejo, assim, que eu gosto... O melhor? É, o calor humano. O calor humano. E o pior seria essa divisão de classes sociais que é bem visível aqui no Brasil. No Japão, você fala que essa divisão não é visível, mas ela existe também, né? Existe, só que eu acho que é mais acessível, assim. A classe C e D eu não vejo. Você não vê. Qual é que foi um momento na sua vida, assim, de divisor de águas? Foi depois do tsunami, essas duas semanas depois que eu fui levar as doações para os desabrigados do tsunami. Foi muito emocionante. Foi. Foi uma lição, assim, que eu posso viver 100 anos no Brasil que eu não ia aprender aqui, só lá. Aquilo, a sua filha ainda estava lá, né? Estava lá. Estava lá. O seu filho já mora aqui no Brasil agora? Meu filho está aqui faz um ano. E ele estava lá também, Nando? Ele estava. Ele estava? Ele estava. Então, como é que você é como mãe? Fala para nós. Eu sou uma mãe, assim, bem diferente das mães japonesas. Eu sou bem brasileira. Eu gosto de abraçar, de beijar, de apertar e nenhuma mãe faz isso. Conta daquela história que o seu filho não queria deixar você na escola. Eu fui na reunião da escola do meu filho e toda vez que eu ia, eu abraçava ele, Christian, e abraçava e beijava ele e ele fugia, assim, ficava todo envergonhado, se escondia. Aí, depois, ele chegou em casa e ele falou, mamãe, não precisa mais ir, não. Diz que ele não contava mais que tinha reunião. Nas próximas reuniões ele avisava o professor, minha mãe não vem e não me avisava o dia que tinha a reunião, não me falava nada. E ele pratica isso? É futebol que ele pratica? Ele praticava futebol e eu falei que eu vou lá, vou assistir o jogo e falei que ia fazer um cartaz para ele, para torcer. Aí, ele ficou morrendo de vergonha e ele falou assim que não pode, não pode. Não, você já pensou você chegando com uma faixa, os japoneses todos quietinhos e você chegando com uma faixa? Aí, ele falou que não pode, ele falou assim, só pode levar e ir buscar. Aí, no que eu fui buscar, eu vi os pais lá sentados assistindo, eu falei, como que não pode? E eu não posso? Ele falou, não, você não pode. E como filha, como é que você é? Preciso contar para vocês que o Tamura e a mãe dela também, como é o nome da sua mãe? Norico. Norico, e a dona Norico, eles são de levar ela para a entrevista, de buscar, de trazer na gravação. Você é uma filha que corresponde às expectativas deles? Eu não sei, eu acho que eu correspondo sim, mas assim, às vezes eu posso até faltar um pouco com atenção por eu estar longe, mas eu procuro estar sempre presente na vida deles e meus pais, para mim, eles são assim, minha estrutura total. Você falou que o Tamura, se você inventa, se você falar, quero ir para o circo, ele te dá o maior apoio. Dá o maior apoio, ele abraça a causa sem saber como é que faz. O que que é, mas ele abraça. Eu pedi para você pensar numa frase, você pensou? Pensei numa frase que meu pai sempre me fala, e como ele é professor de judô, ele usava muito essa frase, quando você entra numa luta pensando na derrota, você já está derrotado. Então você entra sempre pensando na vitória. Como você, nos seus artigos, você faz bastante comparativo entre a vida aqui e a vida lá no Japão, eu queria que você me falasse um pouco da diferença da escola aqui, da educação no Brasil e no Japão. Seus filhos estudaram em escola japonesa e escola brasileira, inclusive lá, né? Isso. A minha filha estuda até hoje escola japonesa e brasileira. Ela vai das oito da manhã às quatro da tarde na escola japonesa. E das quatro da tarde às oito da noite na escola brasileira. Só que a escola brasileira lá ainda é muito precária, assim, ela ainda falta... Mas é uma escola brasileira diferente da daqui, né? É diferente, não dá pra comparar a educação. Mas você fala que é muito difícil sair do ginásio e ir pro colegial, que eles têm que fazer um vestibular, que é tão difícil quanto entrar na faculdade. Isso. Pra você entrar... Pro aluno entrar num colegial público, ele tem que prestar o vestibular e fora isso, as notas do ginásio dele têm que ser boas. Tem que ter notas boas. E é difícil. É muito difícil. E você fala que, por isso, há muito suicídio. Pela pressão da família, pela pressão familiar, os alunos japoneses, eles são bem fechados, assim, eles não conversam em casa, os pais são muito rígidos, muito rigorosos. Então, eu acho que por esse ambiente e por essa pressão e porque o estudo lá é muito caro. Então, eu acho que se os pais estão pagando, eles querem uma resposta, um retorno. E quando isso não tem, tem muito suicídio por causa disso. E a saúde pública, como é que é? A saúde pública é acessível a todos e não tem diferença se é o tratamento, como aqui no Brasil, pelo SUS ou particular. Lá é tudo igual, você tem a... Você consegue uma consulta no mesmo tempo, se for particular... No mesmo tempo. No mesmo tempo, se for particular ou se for pública. Você prefere ficar doente aqui ou lá? Lá. Lá. Você está separado e você diz que há vantagens no sentido de saúde. Que vantagens? Isso, por eu ter me separado e eu estou com a minha filha lá. Então, eu tenho acesso à saúde pública gratuita. Tudo grátis. Eu recebi uma carteirinha e tudo é de graça. Tratamento médico, até hospitalar e até dentário. Dentista é tudo de graça. Uma outra diferença que você vê bastante é no atendimento ao público. Que diferença é essa? Olha lá, assim, quando você entra numa loja, todo mundo para para te receber. Eles chegam e falam, iraxai macê, que é seja bem-vindo. E, quando você vai embora, todo mundo te agradece. Arigato, gozaná. E a qualidade do serviço lá, eu acho muito melhor. No atendimento. E eu percebi isso logo que eu cheguei no Brasil, no aeroporto. Você fala que o seu estresse aqui começa no aeroporto, né? No aeroporto, é. O atendimento, aquelas filas enormes. No Japão, quando percebe que está formando fila, eles já começam a ativar mais o serviço. Então, eles não deixam formar aquelas filas enormes. Então, aqui, eu acho assim, eu acho desrespeitoso essas filas. Você fala que lá ninguém é estressado, né? E que, o que é que a prefeita da sua cidade admira? Ela admira, assim, como os brasileiros ficam na prefeitura esperando calmamente, pacientemente pelo atendimento. Mas, assim, eu expliquei para ela. É porque você não sabe como que é no Brasil. Lá, assim, você espera, mas você ainda espera sentado, tomando café. Você disse que no Japão há muito bullying na escola. Na escola. Eles xingam os meninos ou fazem o quê? Você falou que, inclusive, se não levar dinheiro, vão bater. Alguns pedem dinheiro. Outros começam a colocar apelido, xingar. Meu filho mesmo, ele já sofreu bullying na escola japonesa. Ah, é? Mas o dele foi por causa do futebol. Que ele entrou no primeiro ano do ginásio. É, geralmente, quem entra no primeiro ano do ginásio, no futebol, ele já não entra como titular. Ele é reserva. E o reserva, ele tem que fazer tudo. A limpeza do campo. Ele tem que servir os mais velhos com chá. Ele tem que arrumar tudo, deixar tudo pronto. Inclusive, carregar bola. Essas coisas. E o meu filho, quando entrou, ele já entrou como titular. Então, os amigos dele, do primeiro ano, começaram a excluir ele. Aí, chegou uma época que meu filho ficou muito quieto e não queria mais ir no futebol. E o futebol é a paixão dele, né? Sim. Aí, eu conversei com ele e ele me falou isso. Aí, o professor falou que o pessoal está excluindo ele porque ele é muito bom. Sim. Ele joga bem o futebol e ele já entrou como titular. E os outros ainda são reservas. Você sabe o que eu acho estranho? Que você fala que há muito esse bullying, mesmo de xingar. E, ao mesmo tempo, você fala que eles não são estressados. Como é que eles são estressados? Eles perdem o estresse depois que saem da escola? Eu acho que eles vão trabalhando. Vão trabalhando o estresse. E vão melhorando. O espaço físico no Japão é muito pequeno, né? Então, as casas são bem menores. Conta da história das garagens que você tem que ter. Como é que é? Quando você compra um carro, você tem que ir na polícia, tirar uma autorização e fazer um mapa da sua casa, do seu apartamento, comprovando que você tem garagem para colocar o carro. Senão, eles não liberam da documentação. Se a família tiver quatro carros, ela tem, obrigatoriamente, que ter quatro garagens. Quatro vagas. Se não, não. Você quer voltar a morar no Brasil? Só aposentada. Só aposentada é ótimo. Para a gente terminar, Erika, o que é que você ainda quer da vida? Eu quero ajudar as crianças do Brasil. Mas via Japão? Via Japão. Não somente Arasatuba, mas do Brasil. Porque me dói muito eu ver essas crianças na rua pedindo dinheiro, no sinal. Eu fico muito triste com isso. E eu queria, assim, eu sei que pode ser o topismo, mas eu queria que as crianças tivessem acesso, 100% de acesso à educação, como é no Japão. Então, eu quero entrar em contato com políticos do Brasil, entrar em contato com pessoas influentes, para eu poder ajudar de alguma forma, montar um projeto social e poder ajudar via Japão, poder ajudar essas crianças. E lá no Japão, você já articulou alguma coisa nesse sentido? É, eu organizei um evento, chamado Jogada Bonita, para arrecadar fundos para a casa da criança de Arasatuba. Sei. Só que esse evento foi cancelado por causa da chuva. Ele não aconteceu. Mas quando aconteceu, ele vai ter toda a sua renda para a casa da criança. Boa sorte para você. Obrigada. Foi um prazer entrevistar Erika Tamura. Até o próximo Questão de Opinião.